MÉTUDO JARÁ MÉTUDO JARÁ CÁIÉ VOMÉTUDE JAMÁ CÁIÉ MÉTUDO JARÁ CÁIÉ MÉTUDO JARÁ MÉTUDE CHUBIÁ Não vou te ver, não vou te ver, não vou te ver. Tire cada hora, Tire de me diga, Só me tuve que te pene, Me tu chai que cama, Me tuve que te pene. Oh, oh. Oh, oh.